E aí no dia de hoje eu vou aqui reagir aqui ao rap dos Sanzi, bom gente, ele é o rap dos Sanzi do Darui Só que pra você que não sabe, eu já reagi a um rap dos Sanzi, só que foi do Keita Beats Então se você se interessar pra ver, tá aí no canal, beleza? Gente, hoje eu vou ter três vídeos no canal, prestem atenção Esse daqui, ele deve tá saindo nove horas, provavelmente O segundo vai tá saindo às meio-dia E o terceiro vai tá saindo às três horas da tarde, certo? Por que que eu vou fazer isso daí? Simplesmente porque eu só quero trazer aqui o mais rápido possível pra vocês Esses reacts, então é isso daí, tá gente? E eu vou gravar eles logo em seguida, então é por causa disso que eu vou estar com essa mesma roupa Então é isso aí, gente Agora é hora de começar aí, eu não sei se tem um rap do Darui, então eu nem sei como é que é o estilo dele, nada Então vai ser realmente as minhas primeiras impressões E agora isso aqui, alertei, é um jogo E aquelas animações que eles usam só fun animations, certo? Tudo no máximo Meu Deus, tô tendo enrolado meu fone Agora já é, depois eu arrumo Não mandaram aí Rapaz Tá, bora, dá pra passar a atenção agora Eu esqueci sobre esses joguinhos, só que eu não entendi nada também Já gostei Já gostei se carinho do Darui Tá, bora, dá pra passar a atenção agora Tá, bora, dá pra passar a atenção agora Eu lembro, gente, eu nunca vi nada sobre o Darui Só pesquisei uma vez mais Eu não entendi muito bem, beleza? Tá, bora, dá pra passar a atenção agora Eu gostei dos rastros, bati dos rastros que eles colocaram Quem sei de que fez o bicho, tá muito bom Oxi Oxi Caraca Quem é o demói, hein? A Chikera, acho que é assim, que é o nome dela Ou o Sans? O Sans E aí Que louco Interessante a história Mas Bom gente, deixa eu guardar meu veredito aqui Como sempre, bom O que eu entendi? Nada A daí vocês vão estar falando assim É claro né, vocês não precisam Atenção direito na letra, só que eu pensei Atenção sim, só que é difícil você pegar Tudo assim na primeira vez escutando Tá? Então é isso aí gente Eu não entendi muito bem Tipo assim, eu não consegui ver quem é o do Mauro Quem é do Ben, sei lá também Então você que já sabe a história de Undertale Comentem aí embaixo Pra me explicar, certo? E bom, eu achei esse EP que é muito louco Ele é bem parecido com o estilo do Lex Clash Pra quem já viu aí né Tipo assim, ele é bem parecido com esse estilo E eu gostei bastante dele, então Provavelmente vai ter mais reacts Do Daru Só que o último Só que o último Rap dele saiu Há sete meses atrás Então Talvez ele tenha parado Acho que não, mas Tá meio insumidão Então é isso aí gente Eu achei o rap ali muito bom E como sempre Pra mim o beat Eu acho que ele é muito legal É isso aí Até o próximo vídeo E tchau Lembrando gente Até três vídeos hoje Esse daqui ele é o primeiro, certo? Fui! Fui!